Unisma Pro RDTL e Município Ainaru, Coileta Coto Iasuku Mausiga, Posto Administrativo Ratubilico, Município Ainaru. A todos, cooperativa, Hamutuk, Etnaresat, Nebe Kudahusse, Grupo Cooperativa, CPD, RDTL, Fertlin Movimento. Fertlin Movimento. A frente ampla, Organización Popular Trabalhador Timor, OPTT. Iasuku Mausiga, Coileta Coto Iasuku Mausiga, Coileta Coto Iasuku Mausiga, Município Ainaru, Suprexia Uantubilico Iasuku Mausiga, Hamutuk, Etnaresat. O objetivo é contar com a atividade inédita que prepara o coeleta, canesan, coeleta, café e vaca are no ser selecta. O Região Unisma, Municipio Ainaru, Congresso Ainaru, Suprexia Uantubilico, Município Ainaru, Suprexia Uantubilico, Suprexia Uantubilico, Suprexia Uantubilico. importação, não remetem ricas RTL em minha independência. Não é a dobele liberta o povo rosa e que é o Nomeuque. Tua princípio luta a libertação. Viva CPD RTL Fertilin Movimento Ativista Proertel ou Frente Ampla. Viva! Viva o PTT! Viva! A tratado Tua Plano Grupo CPD RTL Fertilin Movimento Municipio Enaru. Sei que ele é tamo, a gente se luka nessa batar e o Grupo Cira. Neve existiona e postura e o Municipio Enaru. O setubilico Enaru, Basti Noronha vai RTL.